Caminha pro mesmo lugar, sem braço, sem medo de errar É tão bonito, é tão bonito, não se eu moro A gente tem tanto que é ler, mas até a terra tremer A luz que é a luz que é ver, o sol até o amanhecer É você, e é você, é você, é você É você E tem pagode